E o que você diria para quem está entrando no mercado hoje, Maurício? Nós temos muitos museus no Brasil, muitos museus. E temos uma deficiência de museólogos, para poder atender todos eles. Por outro lado, nós temos alguns lugares com uma concentração de museólogos para poucos museus. Que é uma disparidade aí. E aí, voltando lá para 2008, no Fórum Nacional de Museus de Santa Catarina, eu lembro de ter participado de uma mesa para falar justamente sobre a formação e sobre o mercado de trabalho, para os graduandos que estavam quase se formando. E eu frisei bem naquela fala de, olha gente, o interior está chamando. Nós temos uma infinidade de museus no interior do Brasil. E mesmo se eu pegar Santa Catarina, você tem Florianópolis com um conjunto de museus razoável. Mas você tem muitos museus fora da capital, das cidades-polos, precisando de atendimento. Então, no mercado, de certa maneira, ele continua aí. Para quem está afim de trabalhar, tem trabalho. Claro que o trabalho de assessoria, de consultoria, ele implica algumas realidades que são muito distintas do trabalho de vínculo por CLT. Então, muitas pessoas se sentem inseguras nesse meio, porque é aquela história. Eu nunca, hoje, nós já temos, eu tenho 15, 16 anos que eu trabalho com museus, e agora em março eu fiz 10 anos que nós temos a viagem cultural. Então, nesse tempo de 10 anos de empresa, você constrói estratégias, você constrói uma linha de atuação, você tem já um número de clientes, parceiros e amigos que, digamos, você tem uma perspectiva de hoje e de futuro relativamente bem delineada. Quem está começando sempre passa por aquele momento da incerteza. Quando nós estávamos começando lá atrás, eu brinco, a gente levou dois anos para que os museus entendessem, ou para que os gestores públicos, que a maioria dos museus no Brasil são públicos, a gente levou dois anos para que as pessoas entendessem o que a gente fazia, no que a gente poderia ser útil. Aí a gente levou mais dois, começando até os primeiros pequenos contratos para poder, digamos assim, dar viabilidade para a assessoria na forma de empresa. Então, a partir do quarto ano é que a coisa andou. Agora a gente começa a ter um volume de trabalho que nos permite fazer com mais consistência. Inclusive, foi um momento que entrou, simultaneamente, o contrato lá com o MADP, com o plano museológico, e o projeto museológico do museu em Colatina, no Espírito Santo. Então, a gente lidava com essas duas realidades simultaneamente e com alguns projetos menores que apareciam. E dali foi alavancando, porque nessa área acontece. Você faz um primeiro bom trabalho para alguém, esse alguém gosta do teu trabalho, te indica para outro, esse outro gosta, te indica para mais outro, e aí você vai formando uma rede de contatos que te permite inserção. Então, concurso público, para quem está terminando museologia hoje, é só em museu municipal. O museu federal não vai ter, pelo menos pelos próximos três anos, já está sacramentado que não tem. Não, já foi uma política de governo que não vai ter concurso público nesses próximos três anos. Então, quem sonha em ter um concurso público vai ter que esperar, ou vai ter que procurar concursos municipais ou estaduais, que os coréns têm aí uma briga gigantesca, quase sempre quando abrem essas vagas, o salário não é compatível com a função. Então, é um outro problema que se coloca. Nos museus privados, a gente tem algumas vagas, e as pessoas são contratadas como museólogas para ficar, para tocar em uma instituição privada, mas muitas delas ou estão ligadas a OS, OS, OSCIPs, enfim, terceiro setor, ou está ligado à verba de projeto. Então, o dia que o patrocinador vai embora, vai embora a vaga também. Então, é uma coisa assim, muito perene. Então, digamos, para quem busca uma vaga de emprego, o mercado hoje é menos convidativo que há quatro anos atrás, por exemplo. Há quatro anos atrás, havia uma conjuntura mais favorável para o camarada terminar a faculdade de museologia e se inserir dentro do museu, seja por concurso ou por contratação direta, temporária. Hoje está mais complicado. O mercado de assessoria, no momento de crise, seja de pandemia ou de outro, embora ele seja bastante disputado, ele tem uma vantagem que ele se fortalece porque as pessoas associam o pagamento à prestação do serviço. Então, acontece muito disso, porque daí, bom, eu preciso de um plano museológico. Então, eu procuro o prestador de serviço e acerto com ele um valor, um honorário, para ele me entregar um plano museológico pronto. Então, o contratante tem a garantia de que o recurso empregado na contratação vai gerar para ele a entrega que ele espera. Claro que tem as exceções, tanto para o bem como para o mal. Então, nós temos muito um cuidado quando a gente pega uma assessoria, principalmente quando é um município até de menor porte. Por quê? Porque aquele dinheiro ali foi fruto de uma escolha. O gestor poderia ter gasto aquilo em qualquer outra coisa. Ele resolveu investir no museu. Então, a gente parte do premissa de, bom, aqui a gente tem um compromisso. O compromisso é com todos, mas aqui o compromisso é ainda maior, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do contribuinte, e o gestor fez uma escolha de contratar uma assessoria porque ele quer a entrega do produto de qualidade. Ninguém, por exemplo, você nunca vai em qualquer lugar comprar qualquer coisa, ah, bom, eu vou comprar um livro em tal livraria. Você não compra um livro, você não vai lá para comprar um livro que venha com metade das páginas. Você quer o livro inteiro, de preferência sem risco, sem arranhão, sem dor, sem ranhura, para você desfrutar da experiência de usufruir daquele livro. Se você fizer isso na sua casa, tudo bem, mas você tem que tirar ele da loja com aquela sensação de novo. E o serviço de museologia eu vejo da mesma forma. Você acertou um contrato, você tem que entregar o produto pelo valor que você acertou. Então, essa premissa a gente sempre teve na viés é porque é uma forma da gente dar credibilidade para o mercado. Agora, eu já cheguei em instituições que outras pessoas atuaram antes e ficamos assustados com o fato de que o prometido, o contratado e o entregue tinham uma discrepância bastante grande. O que levou às vezes a instituição tem que gastar duas vezes para poder ter o mesmo produto. Isso é triste, você ver que isso ainda acontece no nosso mercado. E sem contar, isso também é importante, o que a gente brinca na gíria, no jargão aqui do pessoal que presta serviço, que são os piratas do Caribe. Que são pessoas que não têm formação na área, empresas que não têm registro no conselho de museologia, mas se aventuram a dizer que fazem serviços de museologia. Então, enfim, tem muitas, tem muitas. E dizem que fazem melhor, que registro em conselho é bobagem, que isso aí é só para a burocracia, que o papo é aberto, estamos conversando aqui e é isso que acontece. Ah, mas isso não precisa. Ah, depois a gente consegue alguém ir. Ah, não, não te preocupa com isso, a gente monta o plano museológico aqui, depois a gente consegue um museólogo que assina e valida o plano, como se fosse assim, ah, eu tenho um primo que é farmacêutico, eu dou um jeito de arrumar esse antibiótico aqui clandestino para ti. Quer dizer, não existe isso. E todo lugar que a gente acaba tendo a oportunidade de ver o plano feito dessa natureza, que alguém assinou ou que nunca se conseguiu a assinatura, obviamente, você vê que as falhas são imensas. E aí você entende por que alguns museus, mesmo tendo, entre aspas, um plano museológico, acabou não tendo, porque daí não teve o olhar de alguém metido na área, mas não teve o olhar técnico de alguém que tenha formação para entender a dinâmica e saber que, por exemplo, o plano que a gente teve a oportunidade de ajudar a equipe do Mádico a construir lá em Ijuí é o plano do Mádico. Não tem como fazer Ctrl-C, Ctrl-V daquele plano para outro museu. Quer dizer, cada museu tem a sua realidade, cada museu tem um plano, não é receita de bolo. E o que se vê ainda em alguns lugares é isso. Ah, não, peraí, deixa eu juntar uns três fatos aqui, eu pego o que tem de melhor em cada um, faço um Frankenstein aqui, valido, e posso participar do edital, que foi uma das motivações da pergunta. Então, enquanto o museu que leva o plano museológico só como pré-requisito para participar do edital, curiosamente ele não consegue organizar o museu e raramente ele ganha o dinheiro do edital, porque ele não sabe nem o que ele quer, imagina como é que ele vai direcionar um pedido de verba para quem financia. Então, isso é um ponto crítico do mercado hoje, que muita gente quer dinheiro, mas não sabe acessar. Mas não sabe acessar por quê? Não sabe nem qual é a sua... Primeiro, não sabe a sua missão, para que ele existe. Não sabe qual é a sua visão, onde é que ele quer chegar. Logo, não sabe quais são os seus objetivos estratégicos e nem qual é o projeto que é prioritário. Então, imagina que eu sou avaliador de projeto. Eu tenho 100 projetos na mesa para avaliar. Quem é que tem mais chance de ganhar o dinheiro? Primeiro, quem tem o problema definido de maneira mais clara. Segundo, quem tem o objetivo mais... melhor formulado. Terceiro, quem me mostra que o dinheiro é compatível com o que quer fazer e tem chance de causar mais impacto. Essa é a linha de raciocínio de qualquer avaliador de projeto. Então, se você não tem essas premissas, você pode mandar projeto para 500 editais. a chance de ganhar é muito baixa. Então, cumpre o pré-requisito, mas não resolve o problema do museu. Só tenho que te agradecer pela tua participação aqui. Tu nos brindou com algo que eu sempre quis trazer uma contribuição desse tipo para o canal, porque todo o pessoal que se forma na museologia sonha em ter um museu para chamar de seu, ou a boa maioria, pelo menos, não vou generalizar. Tem uma instituição para cuidar de entrar lá com 25 anos trabalhando e sair de lá com 60, aposentado e tal. Mas o Amar tem outros peixes, apresenta outras possibilidades. E está aí a tua empreitada, a tua empresa que tu tens, para mostrar que isso é uma realidade que é possível. Eu te agradeço pra caramba, Maurício. Só vou deixar registrado o agradecimento. E obrigado por contar contigo, meu camarada. Sim, desde o primeiro contato, quando você falou que vocês estavam pensando, vamos fazer uma iniciativa assim. Poxa, que sacada bacana, porque nós precisamos, na verdade, ter um canal de expressão que a gente possa conversar sobre a área e que a gente possa conversar não desconsiderando outros profissionais que eu vejo em outros canais, mas conversando das coisas nossas aqui do sul, da nossa realidade. Claro, é agradável você ir pega uma live aí de profissionais renomados da área, pega cursos, mesas redondas, transmissões de eventos. É agradável você ouvir vários nomes renomados do cenário nacional da museologia, que eu nem vou citar nenhum aqui para não privilegiar um em detrimento de outro. Agora, por exemplo, quando vocês criaram o canal, eu já tinha ouvido falar do professor Daniel, mas eu não o conhecia. E aí eu pude assistir, eu falo um bate-papo de vocês com ele, aprendi com ele, entendi coisas da dinâmica, concordei até com algumas opiniões que ele expressou, que é aquela questão de que, bom, nós da universidade precisamos nos fazer entender melhor e de forma mais clara para que as pessoas nos percebam como necessário. Se a gente ficar falando só entre nós mesmos, a coisa não vai. E é curioso que eu recebi um artigo por e-mail, que eu não tive tempo ainda, mas o mote do artigo é justamente isso. O impacto de não ter impacto, quer dizer, a produção acadêmica no mundo contemporâneo. Qual o impacto do trabalho acadêmico tem hoje? Você produz quase numa escala teorista, mas quem é que lê isso? Quem é que acessa isso? Quem é que busca esse conhecimento para poder usar isso na sua vida? Então, algumas coisas, algumas fichas vão caindo assim e fica muito legal acompanhar esse papo, ver as realidades. Vocês pegaram o pessoal que trabalha com a parte da documentação, que trabalha com o bastidor do museu, o pessoal que foi impactado logo no começo ali e ainda sem ter uma clareza de para onde iria. Para ser honesto, nas primeiras duas semanas do impacto da pandemia, a gente primeiro teve que parar. Hoje a gente tem a felicidade de ter quatro museus que a gente acompanha constantemente, com visitas regulares e orientando todo o processamento técnico do museu. teve museu que a gente realmente, bom, pera aí, a gente não tem que parar e estudar com muita clareza o que fazer, porque tem um museu que a gente atende que ele tem 17 profissionais trabalhando no museu, entre estagiários, profissionais, oristas e tudo mais. Se eu colocar os prestadores de serviço, que vão lá prestar serviço específico só para 24 pessoas, como é que você mantém isso? Tem microempresa que não tem isso de funcionário. Então, é um desafio de gestão e de acertar todos esses pormenores. Tem museus também com uma história riquíssima que tinha o exército de um homem só lá, o Euquipe, tentando se virar da maneira que é possível fazer o que é possível fazer. Nós brincamos, tivemos uma reunião, inclusive, com o mantenedor semana passada. Bom, vamos lá, vocês querem ter um museu? Ter um museu, vocês têm uma história linda, rica para poder comunicar. Agora, ter um museu implica compromissos e investimentos. Vocês estão prontos para isso? Se olharam assim, bom, depende do compromisso, depende do investimento. Enfim, pelo papo que a gente conseguiu conduzir, eles entenderam que o investimento é gradativo, mas que precisa ser feito. E aí, enfim, ficaram mais aliviados do sentido. Bom, tá, a gente vai ter que investir, mas agora a gente está enxergando para que o museu vai servir. Então, vamos fazer, vamos para frente. Vamos confiar aí no que vocês estão dizendo para nós e vamos fazer esse museu virar realidade. Então, são muitas realidades e culturalmente, a gente está na região sul do Brasil, ela é uma experiência cultural muito rica. E você tem aqui museu municipal, museu estadual, museu federal, com sede aqui, museus privados, e privados que eu digo é mantidos por uma entidade privada, não é que sejam museus com a finalidade de lu, embora tenha também, que contam uma história muito bacana de nuances que os livros de história, os livros didáticos não trazem para nós. Então, a gente tem uma experiência aqui museológica no sul muito rica para ser explorado. Agora, claro, a gente tem muitos problemas, por exemplo, que a gente relatou aí no bloco anterior da questão das... de quem se propõe a fazer o serviço em museus não tendo habilitação para fazer o serviço em museus. O museu, eu acho que ele é o lugar mais interdisciplinar que eu já trabalhei na vida, porque ele aceita a contribuição de todo mundo. Mas, assim como eu não posso ir lá na emergência do hospital dizer para o médico o que ele tem que fazer, qualquer outro profissional que trabalhe no museu tem que entender que o museólogo é o responsável técnico pelo museu. A palavra final é dele. Se ele disser, meu amigo, tu não pode botar a parede do banheiro colada na parede da reserva, porque se um dia der um vazamento tu acaba com o acervo que eu tenho aqui dentro, tu não vai... digamos, da mesma forma que você diz isso, porque o arquiteto está bem vindo aqui, mas o banheiro nessa parede não pode, é parede úmida. Se vazar, tu acaba com o acervo que eu estou me esmerando para conservar aqui. Tu não vai chegar lá, por exemplo, como prestador de serviço no hospital e querer colocar a entrega que chegou da rua e vai para o almoxerifado na sala que está já esterilizada para fazer um procedimento. Então, cada profissional entende da sua área. todos os profissionais são bem-vindos no museu, mas o responsável técnico por ele é o museólogo. Então, se o museólogo disser que, ó, o caminho é isso aqui, essas são as premissas. Beleza? Respeitou as premissas, tem lugar para todo mundo, tem lugar para historiador, tem lugar para arquiteto, tem lugar para engenheiro. Óbvio, dependendo do tema do museu, vai ter lugar para o biólogo, vai ter lugar para outras antropólogos, os museus de antropologia, assim, trabalham somente com a questão de acervo indígena, arqueólogo, o museu está aberto para todo mundo, mas tem que respeitar o técnico da área. Então, acho que a iniciativa de vocês é muito rica porque permite que a gente faça esse bate-papo e eu particularmente até quero agradecer em dobro porque raramente a gente é convidado para falar o que acontece. Eu não estou mais na academia, geralmente que é convidado para falar quem está na academia porque fez um trabalho, porque tem um vínculo, porque de alguma forma ocupa um espaço, como eu diria lá o Foucault na ordem do discurso, ocupa um espaço autorizado em que a fala se reveste de um peso de importância. Eu não sou um profissional que está vinculado a uma única instituição e que essa instituição faz um trabalho de referência. Nós temos um escritório técnico, uma empresa que atende os museus que querem melhorar a sua atuação, que querem se qualificar do ponto de vista museológico. Tanto que a nossa, se entrar lá no site da Vies, a nossa missão é essa, qualificar as instituições de patrimônio cultural. Então, o que acontece? Muitas vezes nós somos vistos de uma maneira com um olhar desconfiado, na verdade. As pessoas olham para nós, pô, lá vem os mercenários que querem ganhar dinheiro trabalhando em museu. Bom, eu respeito as pessoas que pensam assim, mas, se fosse esse o objetivo, nós entraríamos em qualquer outro ramo de atividade econômica que a taxa de retorno financeiro seria muito maior. Trabalhar em museus, às vezes, requer muito de idealismo. Claro, bom, mas, se não desse, se não desse nada, como se diz popularmente, se você não ganhar esse nada, você não está fazendo isso. Não, óbvio, eu estou trocando um conhecimento técnico, técnico-científico, e uma quantidade de horas de trabalho pela qualificação do museu que a gente presta serviço. Então, é justo, tenha um honorário envolvido e que você consiga receber por isso. Então, como qualquer atividade de consultoria, quanto maior a taxa de sucesso do consultor, teoricamente, melhor a taxa de retorno do serviço que ele desenvolve em termos de remuneração. Então, eu só vou deixar claro que ninguém está dentro do ramo empresarial, isso não acontece só com a gente, com outras empresas de museologia que a gente tem contato de outros lugares do Brasil, eles comentam isso, que raramente eles são chamados para falar em um evento, raramente a opinião deles conta em uma mesa redonda, raramente, porque há esse olhar desconfiado de que é o pessoal que usa o meio profissional para lucrar ou para lucrar resorbitantemente. Então, bom, é uma forma de ver as coisas, a gente respeita, mas agradece porque esse é um canal que a gente pode levar um papo leve, falar de uma maneira clara o que acontece no mercado e que o que faz a diferença na verdadeira vida dos museus é o conhecimento técnico aplicado de acordo com a realidade. Então, existe plano museológico sem botar o pé dentro do museu, sem sentir o cheiro do acervo, sem olhar como está a reserva, sem dar uns sustos às vezes no gestor, ó, toma cuidado, se pegar fogo nisso aqui tudo que vai ser o responsável, ó, fica atento, você está conservando um acervo. Em muitos museus que a gente vai, olha, me desculpa, mas se você continuar recebendo acervo na proporção que você está recebendo acervo, daqui um pouco não vai ter lugar para mais ninguém trabalhar aqui dentro, né, vai ter só lugar para o objeto e mais nada, né, então, tem uma série de questões que o trabalho que a gente faz e que outros prestadores de serviço fazem, que ajuda a qualificar muito o museu, então, me parece que ter esse espaço para conversar com vocês me deixou muito feliz porque é a primeira vez nesses dez anos e a gente tem um espaço para expressar o ponto de vista de quem é prestador de serviço, né, de quem trabalha pela perspectiva do prestador de serviço, só que é um serviço técnico qualificado e, para o bem ou para o mal, nós temos um pouco de idealismo nesse trabalho, a gente trabalha nisso, porque foi a forma que a gente achou de ser remunerado e tocar a nossa vida do ponto de vista financeiro, mas há também a satisfação em ver que um museu que a gente encontra com uma realidade ou por um serviço específico de seis, oito meses ou por uma assessoria continuada de quatro, cinco anos, você vê que o museu que você pegou lá em 2015, 2016 é um museu totalmente outro em 2020, por exemplo. E aí E aí